É dessa forma que você vai vender todos os dias como afiliado. Fala, envendedor! Tudo bom? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais quantos canais de YouTube você vai ter que ter pra você vender todos os dias como afiliado. Eu sei que muitas pessoas ainda relutam muito quando se trata de trabalhar como afiliado através do YouTube com vídeos. Porém, essa é uma das melhores estratégias pra você vender muito como afiliado. Então fica até o final desse vídeo que eu estarei falando pra você como você pode estar vendendo todos os dias como afiliado. E quantos canais de nicho que você pode estar trabalhando como afiliado pra você vender todos os dias. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo também pra estar ajudando a nossa comunidade. Mas também se você ainda não é inscrito no canal ou se você é a primeira vez que está visitando o meu canal já se inscreva agora no botãozinho vermelho embaixo. Mas também não se esqueça de indicar o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações. Vamos lá então! Eu sei que muitas pessoas ainda têm essa grande relutância de estar trabalhando com o YouTube. Porém, é uma das melhores plataformas, se não a melhor plataforma pra você ter resultados como afiliado. E se você deseja vender todos os dias como afiliado fica até o final desse vídeo aí que eu estarei falando pra você quantos canais de nicho que você tem que ter pra vender como afiliado. Constantemente eu venho falar aqui no meu canal que a melhor plataforma de trabalhar como afiliado é o YouTube. Eu sei que muitas pessoas ainda relutam com isso porém, esse é um dos grandes segredos que a maioria dos afiliados vendem todos os dias. Se você observar, todos os afiliados de sucesso têm um canal de YouTube sendo ele como autoridade falando sobre marketing digital porque isso realmente é o que dá certo. Se você ainda acha que isso não é pra você então infelizmente você não tá querendo vender todos os dias como afiliado. Eu sei que muitos querem procurar como vender com blog eu sei que muitos trabalham e querem buscar vender com mini sites, com Facebook, grupos aí ou páginas de Facebook, fanpages porém, muitos ainda não sabem ou não querem na verdade vender todos os dias com YouTube. Essa é a plataforma que mais vende como afiliado que mais dá resultados. Definitivamente eu estou falando pra você de todo meu coração porque eu não tô aqui pra ficar mentindo pra ninguém mas é uma verdade que eu tenho que falar pra vocês. Então se você queira realmente vender como afiliado todos os dias é com YouTube. Mas uma questão entra nisso daqui Diogo, quantos nichos que eu tenho que ter com canais no YouTube? Ou quantos canais no YouTube eu tenho que ter de cada nicho? Eu vou falar uma estratégia aqui que é muito simples pode ser simples pra você, mas muitas pessoas ainda não fazem isso. Por quê? Bom, vamos falar o seguinte, quando você trabalha com nicho de mercado vou falar aqui exatamente de YouTube, tá? Bom, quando você trabalha, você tem que estar focado em trabalhar dentro do nicho e não dentro do produto, tá? Muitas pessoas erram nessa parte eles querem trabalhar com um tipo de produto por exemplo aqui, emagrecer aquela dieta de 21 dias aqui muitos de vocês que já viram aqui na internet falam muito sobre isso e muitos acabam errando fazendo um canal só apenas de dieta de 21 dias porque quando acontecer que já aconteceu também já estava trabalhando esses dias, meses atrás aconteceu de dois produtores aí tirarem, excluírem definitivamente um produto da Hotmart que vendia muito e se eu construísse o meu negócio em cima desse, digamos, desse produto com certeza eu ia parar de vender com o meu canal então quando você constrói um canal voltado para um nicho e não para um produto você consegue fazer várias vendas com ele vou dizer aqui ó se você falar sobre, por exemplo, emagrecer você não falar apenas da dieta de 21 dias mas você falar sobre emagrecimento um nicho voltado que você pode indicar vários produtos dentro da área de emagrecimento já falei em alguns vídeos atrás sobre como você construir um canal apenas para um subnicho vou falar aqui bem rápido aqui o que seria? você não pode falar somente de um nicho muito grande por exemplo, somente emagrecer mas você tem que nichar por exemplo, falar só para mulheres que queiram emagrecer que tenha até no máximo assim 30 anos mais ou menos, tá? então é um nicho grande porém é um nicho um pouco mais específico, tá? mas você pode nichar mais ainda de mamães que queiram emagrecer então é um nicho um pouco mais específico você tem que nichar achar a sua persona o seu avatar para que você possa falar exatamente para essas pessoas porque você vai conseguir fazer mais vendas com isso bom, é um pouco complexo essa parte mas é mais ou menos dessa forma que você tem que fazer, tá? bom, vamos voltar então você fazendo um vídeo, um canal somente para esse tipo de nicho somente para esse tipo de pessoa você vai conseguir vender muito mais para essas pessoas ou seja, você construindo um canal para determinada persona e assim você vai conseguir vender todos os dias porque você não precisa apenas mostrar um tipo de produto você pode mostrar alguns produtos voltados para esse nicho ou seja, mamães que queiram emagrecer então se você apenas especificar para um tipo de produto por exemplo, que eu falei para vocês a dieta de 21 dias você vai ficar limitado somente com esse produto e se esse produtor tirar esse produto do ar você não consegue mais fazer vendas então quando você constrói uma audiência que queira emagrecer no caso, mamães que queiram emagrecer você pode oferecer alguns produtos para esse tipo de persona para esse tipo de avatar que está interessado em emagrecer que tem um certo tipo de dor por exemplo, mamães que queiram emagrecer porque elas são totalmente diferentes de apenas mulheres solteiras que queiram emagrecer não sei se você está entendendo o que eu estou falando quando você constrói um canal voltado para um determinado tipo de público que você consegue oferecer outros tipos de produtos também dentro do nicho de emagrecimento voltados para mamães que queiram emagrecer você vai conseguir vender muito mais como afiliado não precisa você fazer um canal apenas de um produto fique bem claro isso, tá? mas é claro, existem outros canais que falam apenas de outros produtos pode, você também pode fazer isso só que você fica limitado você pode conseguir até fazer muitas vendas com isso só que quando você constrói uma audiência quando você constrói um determinado canal que fale bastante sobre emagrecimento para mamães, digamos assim você consegue oferecer vários produtos dentro desse canal então é dessa forma que você consegue vender todos os dias claro que se você fizer um canal também apenas com o produto por exemplo, de produtos adultos problemas com ereção um rapaz aí começa a querer buscar sobre determinado produto e consegue achar um canal que fala somente desse produto pode ser que ele compre também você consiga vender todos os dias só que quando você constrói um canal com problemas de ejaculação precoce você fale somente desse problema você constrói uma audiência que está interessada nesse problema digamos assim e você consiga resolver esse problema para essa pessoa oferecendo produtos no caso você consegue oferecer diversos produtos se eu não me engano acho que é o X-Power tem também a Maca tem bastante produto para você oferecer dentro desse nicho é dessa forma que você consegue fazer vendas todos os dias por isso que eu falo para você se você queira vender todos os dias comece com o YouTube se você não queira começar com o YouTube você vai estar perdendo dinheiro é uma sincera verdade que estou falando para você se você não queira vender todos os dias então essa é a melhor estratégia que você tem que fazer para afiliados e aqueles afiliados que vendem muito e mostram resultados pela internet e é isso que eles fazem então é por isso que eu estou falando para você eu não estou aqui camuflando nada estou realmente sendo sincero com você e se você realmente queira vender todos os dias como afiliado é dessa forma é dessa estratégia e é com essa plataforma que é o YouTube que você vende todos os dias se você queira vender todos os dias como afiliado sim, realmente vou deixar aqui um link na descrição de um treinamento mas muitos vão vir e falar assim ah Diogo lá vem ele querer vender outro curso para nós tal pessoal infelizmente nesse mercado e qualquer outro tipo de mercado na verdade se você queira realmente virar um profissional na área você tem que se especializar eu me especializei eu já fiz esse treinamento e se eu estou indicando para você é porque eu fiz e realmente eu indico a você e se você queira realmente virar um profissional e queira vender todos os dias como eu vendo e como outros YouTubes aí dos profissionais como afiliado vende todos os dias é dessa forma que você tem que seguir fazendo o treinamento e sabendo de uma forma didática para você vender todos os dias se é uma pessoa que queira dinheiro fácil se é uma pessoa que queira achar diquinhas na internet de graça aí infelizmente esse canal aqui não foi feito para você desculpe a sinceridade mas é dessa forma que funciona o marketing de afiliados você tem que se especializar e ficar bem e ficar bom na verdade no que você queira trabalhar então essa aqui é a minha sinceridade para você desculpe para aqueles que não precisam ouvir esse comentário mas realmente funciona dessa forma e é essa plataforma que faz você vender todos os dias como afiliado então se você realmente queira trabalhar como afiliado de uma forma profissional vou deixar aqui o primeiro link na descrição e assim você possa fazer essa estratégia que eu estou indicando para você fazer e assim você venda todos os dias como afiliado bom eu fico por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando se você gostou desse tema aí já deixa seu like embaixo porque assim eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e dessa minha sinceridade realmente com vocês falar realmente a verdade para vocês e porque eu quis entrar aqui para fazer a diferença no mercado porque eu vejo muitas pessoas aí falando algumas coisas aí somente para comprar curso e não fala a verdade o que está acontecendo no marketing de afiliados e aqui eu entro para falar a verdade para vocês tá ok então deixe seu like aí embaixo e também se é a primeira vez que você está visitando o meu canal ou assistindo o meu vídeo já se inscreva no canal para você estar recebendo vídeos como esse eu falo sobre estratégias dicas como afiliado técnicas também e até mesmo eu indico cursos para que você possa vender todos os dias como afiliado tá ok então eu fico por aqui espero que eu tenha gostado desse vídeo um forte abraço Diogo Mitsuda fique com Deus tchau 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 Tchau